Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o nosso amigo Josinaldo, né? Que tá sumido do canal e geralmente as pessoas que têm um grande carinho por ele fica preocupado, o que será que está acontecendo com Josinaldo? Quem lembra da partida do Josinaldo do canal aí do Eliseu Silva TV que inclusive foi no momento que ele foi embora pra Goiânia que ele deixou registrada uma fala, né? Que mandando um recado pra uma pessoa e dizendo pra deixar bem claro pra todo mundo que tudo aconteceu ali por causa do programa do Eliseu Silva TV algo mais ou menos nesse estilo, né? Então, aí todo mundo ficou pensando que era a Claudiane que estavam mandando aquele recado pra Claudiane mas agora não sei se vocês estão sabendo Claudiane deixa bem claro, pessoal que não foi pra ela aquela mensagem que inclusive com a separação deles eles se separaram porque Josinaldo tinha o seu projeto que era de ser lançado como cantor, ser famoso algo mais ou menos, ele tinha um projeto na vida dele então foi a partir daí que eles tomaram a decisão de não ficarem mais juntos e por isso vida que se segue Josinaldo cuida da vida dele e Claudiane Josinaldo cuida da vida dele e Claudiane também cuidando da vida dela inclusive, a Claudiane disse que ela tem outra pessoa, né? mas o povo quer saber e Josinaldo? o que será que está fazendo? será que ele está trabalhando? será que ele conseguiu um emprego? porque ele não aparece mais nas gravações e o povo quer saber como anda Josinaldo como anda seu coração porque quando a pessoa tem uma afeição por outra pessoa a pessoa com certeza quer saber do paradeiro e todo mundo ficou do lado de cá, né? Josinaldo do lado de lá e todo mundo torcendo para que Josinaldo se tornasse um verdadeiro sucesso mas ele começa, depois ele some e no entanto, ninguém sabe o que está fazendo Josinaldo então pessoal, se você souber algo relacionado a Josinaldo se souber o que ele está fazendo então deixa aqui nos comentários porque o povo quer saber é o meu conteúdo espero que vocês tenham gostado e no mais, fiquem com Deus e fiquem na paz até!